Valeu moçada, direto no estúdio da Tubo Som, Valdir dos Teclados gravando o volume 7 pra todo o Brasil. Garçom, guarde a chave do meu carro, E eu deixei estacionado ali no fundo, Me traga mais whisky e cigarro, E hoje vou me desligar do mundo, Nas onças eu tinha é muito agressivo, Deixa eu beber tudo o que quiser, Amanhã eu volto com o dinheiro vivo, E pago a despesa que tiver, Lá fora eu sou um homem respeitado, Criente especial e muitos panos, Aqui eu sou um pobre apaixonado, Boêmio do colarinho branco, Lá fora eu sou um homem respeitado, Criente especial e muitos panos, Aqui eu sou um pobre apaixonado, Boêmio do colarinho branco, É o ver vazio na diferença, Valdir dos Teclados, Pra todo o Brasil. Garçom, eu lhe peço, não recrame, Se hoje eu beber fora da medida, Desculpe se eu der algum rechame, Desculpe se eu der algum rechame, Ouvido pelo efeito da bebida, Garçom, quem eu amo foi embora, Agora ela está com o meu rival, Por isso eu estou jogado fora, Igual confeite quando acaba o carnaval, Lá fora eu sou um homem respeitado, Criente especial e muitos panos, Aqui eu sou um pobre apaixonado, Boêmio do colarinho branco, Lá fora eu sou um homem respeitado, Criente especial e muitos panos, Aqui eu sou um pobre apaixonado, Boêmio do colarinho branco, Por aqui eu não posso mais ficar, Hoje mesmo vou deixar essa cidade, Vou a procura, nem que seja o mundo inteiro, De uma mulher que me ame de verdade, Já cansei de ser enganado, Por alguém que eu dediquei o meu amor, A paixão tomou conta do meu peito, Meu coração já não suporta tanta dor, A paixão tomou conta do meu peito, Meu coração já não suporta tanta dor, É verdade, hoje mesmo eu vou deixar, A mulher que foi minha companheira, Viver com ela eu não pretendo nunca mais, Não quero ser enganada a vida inteira, Para sempre deixo livre o seu caminho, Partirei e vou viver em outro lugar, Pelo mundo eu vou caminhando sozinho, Longe de ti construirei um novo lar, Pelo mundo eu vou caminhando sozinho, Longe de ti construirei um novo lar, Chega mais um sucesso do nosso volume 7, Valdir os teclados, É o V fazendo a diferença, Ao vivo pra todo o Brasil! Sinto que você meu bem está querendo dizer, Alguma coisa que eu já precisava saber, Se era uma declaração eu gostaria de ouvir, Mas saiba que o meu coração, Ainda espera por ti, Meu amor, minha vida eu te amo, Você é minha grande paixão, Nos meus sonhos, teu nome eu chamo, Pra você, canto essa canção, Nos meus sonhos, teu nome eu chamo, Pra você, canto essa canção, Sinto que você meu bem está querendo dizer, Alguma coisa que eu já precisava saber, Se era uma declaração, Eu gostaria de ouvir, Mas saiba que o meu coração, Ainda espera por ti, Meu amor, minha vida eu te amo, Você é minha grande paixão, Nos meus sonhos, Nos meus sonhos, teu nome eu chamo, Pra você, canto essa canção, Nos meus sonhos, teu nome eu chamo, Pra você, canto essa canção, Mais um sucesso pra você, Deu ocupado de novo, Não adianta insistir, Se está na boca do lobo, Não tem pra onde fugir, Deu ocupado de novo, Será que não quer atender, Eu não desisto, sou teimoso, E ligo até o amanhecer, Tô ligando pra dizer, Que foi um mal entendido, Trincadeira de mau gosto, Papo mal resolvido, Cada segundo que passa, Parece que estou perdido, A razão tá me matando, E o dundu no meu ouvido, Só pra mim fazer perraça, Desligou o telefone, Mas teu coração malistra, Não procura outro homem, Solidão tomando conta, E o desejo me cobrando, Eu me ponho a minha vida, O Agostino aplicando, Deu ocupado de novo, Não adianta insistir, Se está na boca do lobo, Não tem pra onde fugir, Deu ocupado de novo, Será que não vai atender, Eu não desisto, Sou teimoso, Me ligo até o amanhecer, Tô ligando pra dizer, Que foi um mal entendido, Brincadeira de mau gosto, Papo mal resolvido, Cada segundo que passa, Parece que estou perdido, A razão tá me matando, E o zunzum no meu ouvido, Só pra mim fazer perraça, Desligou o telefone, Mas teu coração malista, Não procura outro homem, Solidão tomando conta, E o desejo me cobrando, Eu me ponho a minha vida, O Agostino africano, Deu ocupado de novo, Quem importa saber quem sou, Nem de onde venho, Nem pra onde vou, O que eu quero, São teus lindos olhos, Morena, Me enchendo de amor, O sol brilha no infinito, Me aquece o mundo aflito, Não importa saber quem sou, Nem de onde venho, Nem pra onde vou, Eu só quero, Eu só quero é o seu amor, Que me dar a vida, Que me dá galo, Tu me condenas, Por eu ser vagabundo, Mas meu destino, É viver ao léu, Se vagabundo, És o próprio mundo, Que vai girando no seu azul, Quem importa saber quem sou, Nem de onde venho, Nem pra onde vou, Eu só quero é o seu amor, Que me dar a vida, Que me dá galo, Valdir os teclados, Volume 7, Quem importa saber quem sou, Nem de onde venho, Nem pra onde vou, O que eu quero, São teus lindos olhos, São teus lindos olhos, Morena, Me enchendo de amor, O sol brilha no infinito, Me aquece o mundo aflito, Quem importa saber quem sou, Quem importa saber quem sou, Nem de onde venho, Nem pra onde vou, Eu só quero é o seu amor, Que me dar a vida, Que me dá galo, Tu me condenas, Por eu ser vagabundo, Mas meu destino, É viver ao léu, Se vagabundo, És o próprio mundo, Que vai girando no céu azul, Quem importa saber quem sou, Nem de onde venho, Nem pra onde vou, Eu só quero é o seu amor, Que me dar a vida, Que me dá galo, Que me dá galo, Que importa saber quem sou, Nem de onde venho, Nem pra onde vou, Eu só quero é o seu amor, Que me dar a vida, Que me dá galo, Eu só quero é o seu amor, A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vivo no mundo só a chorar Chega o dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Estamos máquinas humanas Estamos sempre correndo Meu motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo Meu passado é contramão Vivo e estacionado E a garagem é solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Teu amor é o meu combustível Venha me abastecer São teus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você, se você demora eu juro Nessa estrada eu vou te perder Por favor, venha me socorrer Galerinha de São João dos Patos Abração do Valdir É ao vivo Colome 7 Meu motor é tão sensível Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Teu amor é o meu combustível Venha me abastecer Venha me abastecer São teus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você, se você demora eu juro Nessa estrada eu vou te perder Por favor, venha me socorrer Me socorrer E essa música é uma das mais perdidas do meu show E eu vou mandar especialmente para o nosso grande amigo O companheiro de Lula Marcelino dos Teclados Ele que faz parte do grupo Valdir Banda É pra você curtir Valdir, volume 7 Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Divanar Guadildana Guadildana Magamenon É raro, é humano Foi eu quem errei Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Pode beber Mas eu tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Ei! Guadildana 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 Agamenon Amor Que bom rever você Meu amor Amor Que bom sentir você Perto de mim Amor Que bom rever você Meu amor Amor Que bom sentir você Perto de mim Divanar Guadildana Guadildana Agamenon Aыш Aыш Legenda por Sônia Ruberti